E vejam a sofisticação deste relógio Jaguar que eu lhes apresento agora, meus amigos. Cada detalhe deste modelo reflete a excelência suíça. Ele é totalmente construído em aço inoxidável e possui a caixa com 44mm de diâmetro, protegida por um cristal de safira com revestimento anti-reflexo na superfície interna. Isso é algo que nos permite ter uma visão nítida e impressionante deste luxuoso mostrador azul. O Jaguar segue equipado com o movimento suíço Honda, calibre 7.004p. E este movimento é banhado a ouro e detém 6 rubis. É um relógio multifunção que apresenta funcionalidades de grande utilidade diária, como o calendário Big Date mensal e também o calendário semanal, que é um verdadeiro charme. Originário da tradição relogioeira suíça, o Jaguar é uma obra-prima em construção e materiais. É um relógio trabalhado para transmitir elegância e requinte. Para aqueles que buscam um relógio que vá além do comum, este relógio Jaguar é a escolha perfeita. Obrigado. 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 Obrigado.